O Teu amor me envolve, o Teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no Teu Coração, Sagrado Coração O Teu amor me envolve, o Teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no Teu Coração, Sagrado Coração Coração, Sagrado Coração Coração, Sagrado Coração Coração, Sagrado Coração Coração